Eu botei para gostar do fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Não há outro certo Que a família corada Não há ninguém Não há ninguém Mas eu tenho um sorriso Para que eu volto pra você Esse amor já perdeu Não há nada em mim Não tem nada pra esconder Mas eu tenho um sorriso Com um sorriso é um perdão Com um sorriso conta tudo Com um sorriso conta tudo E faz feliz Com o coração Com um sorriso E faz feliz Com um sorriso Com um sorriso Com um sorriso Com um sorriso E fazer o que vai A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?